Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, é o seguinte, mano, deixa eu ver quem se manda aqui, tio. E aí, irmão, dá um papo aí, irmão. Tranquilo? Fala aí, tranquilo, mano. E aí, tio, pra te perguntar uma parada aqui, mano. Onde é que você comprou esse chapéu aí, velho? Esse bonézão aí? Ah, foi ali na lojinha, mano. Tu quer que eu te levo lá pra te mostrar? Porra, aí é top, irmão. Você consegue me levar lá? Tu querendo comprar um bonézinho, tá ligado? Entra aí, mano, entra aí. Aí, minha missão nesse vídeo é arrumar 20 mil, mano. Eu vou conseguir arrumar 20 mil, mano. Não sei como, mas é minha missão, velho. Como é que tu tá, mano? É boa? Tranquilo, tranquilo, mano. Eu tô aqui tentando ganhar a vida, né, mano. Tentando comprar minha casinha, tá ligado? Minha casinha humilde. É que eu ainda não tenho casa, né, mano? Eu moro no Chevette também. Tem um Chevette igual esse aqui, amarelão, tá ligado? Pô, o Chevette não é bom, mano. Sim, o Chevette é top. Só que o Chevette tá um pouquinho pequeno pra você, mano. Parece que tá batendo no seu joelho ali, o volante. Acontece, né, mano? Pode crer, pode crer. É nessa loja aqui que vende, bonézão, mano? Sim, é, mano. Pode crer, mas esse boné não tá apertando muito, não, sua cabeça? É que cê tá ligado? Olha o meu cabelo, mano. É uma olhagem certa. Meu cabelo é diferente, tá ligado? Será que não vai despentear, não, mano? Não, não vai despentear, não, mano. Não, é cada hora. Pode crer. Deixa eu te ver, não tá uma parada aqui, mano. Tem que tá dando dinheiro aqui na cidade, mano. Uma parada aí que eu tenho que ganhar 20 mil conto, tá ligado? Eu tenho que comprar minha casa, velho. É, mano, eu tava querendo de leiteiro, tá ligado? Mas tem que conversar com os caras lá na Bolívia. Caralho, tem que ir lá na Bolívia pegar leite, mano. O Brasil tem leite não, velho. É, mano. Tá vendo aqui, mano? Tem esse chapéuzinho aqui, ó. Ah, pode crer. É esse aqui, mano. Esse aqui é top, né, não? Aí, mano. Fica até com uns tracinhos pra trás ali, verdinho. Ah, esse aqui já é mais de malandro, tá ligado? Só os tracelhados ali atrás. Cadê o bonézão, mano? Esse aqui é um bonézão. Será que fica igual aquele? Não, vai pra frente desses aí, mano. Deixa eu ver. Os caras vêm de boné pra caralho, né? Ah, pode crer, mano. Aí, o bonézinho top, velho. Porra. Aí, quem vai pra frente, ou pra trás aí, mano. Que eu gosto. Topzera. Esse aqui também, ó. Ah, pra frente, né? O bonézinho pra frente, tá ligado. Bonézinho pra porra. Ficou mó feio, mano. Boné, calma aí. É, eu gostei mais daquela toquinha, mano. Cadê aquela toquinha? Essa aqui é aquelas toquinhas de pagodeiro, tá ligado? Maneiro, maneiro. Gostei da toquinha, mano. Aí, ó. Olha a toquinha. Bora, mano. Mas essa aqui eu achei melhor, mano. Essa aqui ficou mais top. Porque ela não machuca aqui meu... Não machuca não, né? Não despintiu meu cabelo. Ela tem até uma ondinha atrás ali pra ficar de boa, tá ligado? Deixa eu dar o papo aí, mano. Não consegue não, mano. Tem que arrumar 20 mil, tá ligado? Não tem nenhum trampo aí, não, que dá essa porra, velho. Ué, mano. Eu posso te emprestar, mano. O dinheiro, eu tô... Pô, mas você vai me emprestar... Você vai confiar em mim porque eu vou te pagar, irmão? Você não me conhece, tá ligado? Ah, então, mano. Eu tenho... Eu escolhi falar com tu, velho. Tem que ser com a poeta aqui, né? Tem que ser com a poeta aqui, tá ligado? Entendi, entendi. Mas como é que vai ser a parada então? Você vai me emprestar os 5 mil, pá? E como é que eu vou te pagar, mano? Ah, é, mano. Depois você dá os pulos aí e conversa comigo. Mas como é que é o seu nome? Como é que eu te encontro? Ah, eu tô sempre aí na cidade, ali na praça, sabe? Tô ligado. Não é qual é o seu vulgo aqui, mano? Meu vulgo é Toninho. Toninho, pode crer, mano. Tem o Toninho. Então, aí se eu achar... Falar assim, ah, cadê o Toninho? O pessoal vai falar, ah, é aquele cara. Pode crer? É você mesmo, então. Pode perguntar pro Salmo aí. É o Toninho Cowboy. Ah, Toninho Cowboy. O Salmo vai te falar na hora. Ah, tranquilo, irmão. Tranquilo. Mas você vai emprestar agora, Osuvin, então? Ué, mano. Você vai ajudar aí depois, né? Não, eu vou te pagar, irmão. Vou te pagar. Mas eu quero que você me fala mais ou menos assim. O que eu posso estar fazendo pra estar te pagando, tá ligado? Não, você empresta o dinheiro. E depois você me paga com o dinheiro. Ah, tá tranquilo, então, mano. Então, bora lá, então. Você passa a grana, então. Mas aí eu posso te pagar, tipo... Você quer que eu te pague tudo de uma vez ou pode ir pagando em pouco em pouco? Não, mano. Se eu quiser ir pagando... 5 mil, 6 mil, 10 mil. Pode crer. Você faz, então, em 22 vezes, mano? Ah, mano. Aí eu faço... Você faz em quantas vezes? 5 de 4 mil, mano. 5 de 4 mil? 5 de 4 mil. Demorou, então. Demorou. 5 de 4 mil, velho. Bora lá, então. Bora lá ver essa parada. Guys, eu tô gravando esse vídeo no sábado, às 11h40 da noite, mano. Então, tipo... É que eu prometi pra vocês que eu ia ter o vídeo no domingo, então... Aí só assim... Mas por que você não gravou antes? Porque quando eu fui gravar, a internet caiu nessa porra. Aí só voltou agora. Então, me perdoem. E sobre a arma? A arma tá guardada, tá ligado? Aquela arma que eu ganhei no último vídeo. Então, vai ficar tranquilo também. E qual que é teu nome aí, mano? Meu vulgo aqui, mano. É o Toninho, tá ligado? É quase igual o seu, Toninho. Só que o meu é o Toninho. Pode crer, pode crer. Mas aqui você consegue pegar dinheiro? Como é que não pode tá se comunicando? Então, a parada é a seguinte. Eu também tô sempre por aqui, mano. Eu tô sempre por aqui, tá ligado? Porra, o cara pegou um carro pra vir aqui do outro lado, mano. Aqui tem lugar pra pegar dinheiro? Mas tu tem um aplicativo aí da cidade, mano. Tem, tem. Tem lá no celular. Tem no meu celular, mano. Qualquer... Tá lá na rede social aqui da cidade, lá, né? Tem, tem sim. É só pra você me dar um toque lá, Tonhão. Aí você vai me achar, mano. Aí você me dá um toque e eu te... Tonhão... É Tonhão do quê? Tonhão da Silva, mano. Vou te passar o dinheiro aqui, velho. Eu vou olhar aqui no meu aplicativo aqui e já vou lá te adicionar. Pode ser, cara? Pode ser, pode ser. Mas aí, você não é aqueles agiotas que vem atrás pra matar, não, né, irmão? Tu vê que cê é um cara aí com um relógio de ouro, tá ligado? Tranquilo, tô te emprestando uma boa. Não, essa aí é... Eu vou te emprestar aí de boa, tô confiando em tu. Tranquilo, tranquilo. Tu tem cara de ser uma boa pessoa. Não, é só boa pessoa. Só tranquilão, tá ligado? Mano, aquela loteria ali, tá ligado? Aquela loteria? Você tem isso que tá aparecendo o seu celular aí ou a mensagem da loteria? Apareceu, apareceu. Mano, eu já gastei dinheiro para uma porra naquela loteria, não ganho nada, velho. Aqueles caras ali roubam, mano. Como é? O prefeito da cidade parece que tá falando lá que vazou umas coisas aí, que esses negócios aí é fake news, que cê compra, compra os bilhetes lá e nunca ganha. Ah, então eu quero meu dinheiro de volta, mano. Eu gastei dinheiro para uma porra lá, velho. Cê vai fazer o quê, mano? Cê vai fazer transferência ou cê vai pegar o dinheiro aqui? Não, vou pegar o dinheiro dele. Tô te achando aqui no Discord, pera aí. Demorou, demorou. Vai dar um toque lá que... Mas só que meu celular tá sem bateria, então não vai aparecer que eu tô off lá, tá ligado? Então, deixa a mensagem lá que quando eu botar o celular para carregar, quando tiver minha casa, né? Que eu vou comprar. Aí eu te dou um toque lá, demorou? Cara, tá lá no Discord, tentando me achar, tá ligado? Ai, meu Deus do céu, mano. Por que prometer que ia bater vídeo do meu? Tem um vídeo de amizade lá, viu? Tô indo. Demorou, demorou. Depois eu te adiciono lá, demorou, mano. Bora lá. Bora ali, bora ali. Aí, mano, se eu te perguntar se você mora em alguma dessas favelas que tem por aqui? Ainda não, mano. Mas eu tô pensando em comprar um barraco. Ah, pode crer, mano. Eu vou comprar um barraquinha ali, tá ligado? Uma favelinha ali, que é mais barato, né, mano? Mas quer dizer, é caro, é caro, mas é barato, mano. Comparação com os outros. Então aí, tem alguma comunicação aí com favela? Moro em alguma favela aí? Então, eu vou morar agora, né? Porque eu vou comprar a casa. Então, aí, irmão, demorou, vai. Se você quiser ir lá, mano, quer ir lá, quer ir lá, aí você vai ver onde que é minha casa, tá ligado? Aí, qualquer coisa, você dá uma pinta, você pinta lá. Demorou, bora lá, então, mano. Aproveitar, o cara já vai saber onde que é minha casa. Faz o seguinte, é... Me deixa ali na... Deixa eu pegar meu carro ali na garagem. Aí a gente vai em dois carros lá. Se eu subir com esse carro aqui, os carros lá vão meter bala, tá ligado? Porque eu não avisei que eu tô subindo. Então, pra não dar merda, vou pegar meu carro, ele vem atrás. Não falei pra ele que eu sou do morro lá, né? Porque eu tô achando que esse cara aqui é de alguma facção, mano. Não sei não, vamos ver. Você é gente boa assim, mano? Com o pessoal que chega falando com você? Você é impresso, é dinheiro mesmo? Ah, não é impresso não, mano. Mas você falou que tá querendo comprar uma casa, né? Não sei se tu é pai de família aí, tem esposa, tem filho, né? Eu preciso de ririnho, Fê. 14 filhos, mano. Ah, então, né? A casinha ajuda. E eu tenho apenas 28 anos. 14 filhos, velho. Já imaginou? É. Caralho, 14 filhos com 28, o cara tem que... Puta que pariu, ser pior que um coelho, mano. Aí, mano, chega aí, chega. Eu só sigo aí, mano. Caralho, o cara tem que ser um coelho pra ter 14 filhos, mano. Eu tenho que passar ali e pegar o restante do dinheiro. Aí, a gente vai pra uma casinha lá, mano. Pegar uma casinha, pá. Eita, pô, você queria bater em mim, velho. Ó as ideias, tiozão. Foda que vai meu dinheiro todo na casa, né, velho. Ah, caralho. Bom, creio que não vai rolar tiro, né, mano. Creio. Creio que não vai rolar tiro nesse vídeo. Mas é porque a gente tem que comprar casa. Vamos pegar aqui o 80. Quer ver? Eu saco os 80. Aí, chegar lá em cima, esse cara mesmo me rouba. Aí, eu perco 100 mil e ainda fico devendo ele. Já pensou? Ó o cara ali, mano. Caralho. Só de Ferrari, mano. Porra. Só de Ferrari, mano. Aí, irmão. Aí, irmão. Não, chega. Só seguir. Só seguir. Não, tá de boa o cara ali. Ô, irmão. Deixa quieto. Vambora, vambora. Eu ia fazer uma coisa. Ia dar uma ré naquele carro pra bater, tá ligado? Mas aí o cara ia fazer a polícia vir atrás de mim. Eu ia ter que dar os 100 mil. Aí ele tá vindo atrás, ó. Ô, velho. Cara louco. Quase que bate, mano. Filha da mãe. Quase que bateu no meu carro, velho. Nossa ideia. Vambora lá na favela. Lá na favela tem uma casinha. Tem umas casinhas. A gente vai comprar. Por quê? Porque tudo que a gente quiser pegar, a gente pega e guarda na casa, velho. Deixa o chevetão limpo. Falta 25 minutos pra terminar a loteria. Que eu não vou jogar mais na loteria, não. Ah, e outra. Não tem como jogar todo o seu dinheiro na loteria. Só... É só pouco dinheiro, tá ligado? Tipo... Ih, bateu. Olha lá. Ih, deu ruim aí, irmão. Deu ruim, trouxão. Deu ruim. A favelinha. Só dava pra comprar 5... Favelinha. A Ferrarizinha. Só dava pra comprar 5 tickets lá na loteria. Por isso que eu não gastei também todo o meu dinheiro, mano. No último vídeo eu acho que eu falei, né? Vambora. O cara tá vendo ali atrás, sentando perto. Deixa eu subir primeiro pra não ter nenhum final da mãe dando um tiro à toa. A Ferrari passou direto, mano. Será que a Ferrari vai subir aqui também, mano? Não. A gente tem menção besta, né? Bom, deixa nos comentários se vocês querem também que eu faça vida do crime assim, tá ligado? Não só tiroteio. Conversando, fazendo aquele RP igual que a gente tava fazendo ali agora, pá. Pegamos emprestado o dinheiro com a giota. É giota, né, mano? Umaidade de 20 mil assim, né? E a gente vai ter que pegar dinheiro e pagar ele, né, velho? Aí eu falo assim, por que você não pediu alguém aí dentro da sua facção? Porque não tem ninguém agora, mano. E eu tenho que gravar esse vídeo. Então, o RP foi no improviso aqui, enfim. Na hora que eu comecei a gravar, esse cara apareceu. Tipo, instantâneo. Nem sabia que aquele cara tava na garagem. Então, meu irmão. É no improvisation e já era um cachorration. Nossa senhora, nossa senhora. Ih, não sabe andar na favela, bate o carro. Aí já era, ó. Aqui tem casa, tá ligado? Aqui tem casa. Tem carro, sei que tinha carro vindo. Aqui tem umas casas, ó. Aqui tem essa casinha aqui que pode comprar. Vou passar aqui por cima da ponte. Eita, nós. Calma aí. Aqui também tem mais uma casinha que dá pra comprar. Aqui tem outra que dá pra comprar. Beleza. Aí arranhei o que sei aqui, ó. Nossa, essa aqui é boa, hein. Lá no topo, véi. Lá no topo, aquela casa ali, véi. Deixa eu ver aqui. Tem essas aqui, pá. Acho que eu gostei daquela ali mesmo, hein. No topo, hein, mano. A gente tem visão de tudo, aquela. Se alguém já comprou também, né. Vou ver aqui. Deixar aqui meu carro. Deixa eu falar com ele aqui. Vou encostar o carro dele ali. Deixa eu ver quanto é que tá aqui também a casa, né, mano. Deixa eu ver aqui quanto é que tá a casa, pá. 100 mil, 100 mil. Aí, irmão. Eu tô achando que essa casa aqui é top, hein, mano. Ela fica lá no topo, lá, véi. Que que você acha? Ô, bonitona, ó. Tá ligado. Sim, já vem com o Sky, os bagulho e tudo, tá ligado? Aí eu compro essa casa aí. Aí eu tenho visão de tudo, mano. Aí se o zombie pintar aí, tá ligado? Eu posso dar um gritão. Ó, o zombie, o zombie. Aí os caras pegam e vazam, véi. É, ajuda a comunidade. Exatamente, tá ligado? Dá uns toques, né, mano. Acho que eu vou pegar essa casa aqui mesmo, né, mano. É. Na real, eu tenho que ver. Tem que ver se não tem morador lá dentro, né, mano. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se não tem ninguém. Já comprou essa casa também, né. Porque tá muito boa pra não ter ninguém. Comprar. Ô, comprei, comprei. Ô, é minha. Aí, irmão. Cheguei, cheguei. Bora lá em cima lá, pra você dar uma olhada. Aí, caralho. Comprei a casa, tiozão. Que que é aquilo ali, mano? Ventilador? Ih, vem pedaço de ventilador aqui, mano. É, irmão. Tranquilo. Olha só. Ah, tem um fogãozinho aqui, pá. Pra fazer aquela marmitona. Aquele feijão tropeiro no... Dentro do abacate. Você já comeu feijão tropeiro dentro do abacate? Não, não vai comer. Ó, mano. Hum, você tem que ver, mano. É uma coisa muito foda, tio. Aqui tem essa comona aqui, tá ligado? Aqui eu vou ter que limpar ela, porque eu tô pisando com chinelo. Aqui dá direto pra uma casa. Ô, poupa, desculpa aí. Não, tá tranquilo. Tem que lavar mesmo, meu guarda-roupão aí. Pá. Aqui tá um local pra me guardar minhas coisas. Bonita, ó. Televisão. E olha aqui fora aqui. Olha a visão que a gente tem, mano. A gente consegue ver a outra favela. Olha que visão, mano. Só casa top olhando pra lá, hein. Ó. Rapaz. A hora é demais. As casas todas rebocadas, pintadas, pá. Porra. Deixa eu ver aqui em cima, mano. Será que tem uma churrasqueira aqui, velho? Se tiver uma churrasqueira é top fazer um churrasquinho, mano. Nossa, ainda tem mais uma andar aqui. Sim, mano. Olha isso. Olha, duas caixas d'água, velho. Pra não faltar água mesmo, velho. Duas caixas d'água. Você vê que tem um cano descendo pra uma, a outra é de reserva, mano. Não tem cano. Aí quando termina a água daqui, eu pego, tiro o cano e boto nesse lado aqui, tá ligado? Os caras, os caras pensam, mano. Os caras é foda, tio. E provavelmente essa caixa d'água aqui enche com água de chuva, mano. É água de chuva aqui, tio. É, já pode tirar a tampa, né. Só tem uma notícia ruim, que agora foi todo o meu dinheiro nessa casa, mano. Porra. Ai, será que dá mole a gente pular essa casa aqui? Deixa eu ver aqui. Acho que é de brinde, mano. Essa casa vem isso aqui junto. Dá pra soltar umas pipas aqui, não dá, velho. Se o vento estiver pra lá, dá pra soltar umas pipinhas, velho. GG, tio. É, vambora, mano. Vambora que eu tenho que pegar dinheiro agora, né, vai ter que te pagar, né. Tem que trampar, velho. Tá tranquilo, mano. Sem pressa. Tranquilo, tranquilo. Tá feliz, tá feliz por tu, mano. Ter comprado a casinha agora pra morar. Pode crer, mano. Pode crer. Deixa eu pedir pra ele sair aqui também. Agora, agora a gente tem que dar um trampinho de pagar, trocar de carro. Dá uma abastecida aqui no chevette. Pode crer, mano. Pode crer. Então, vou fazer o seguinte, mano. Eu vou te dar um toque lá no Discord, lá, tá ligado? Lá do aplicativo. Assim que eu conseguir um pouco do seu dinheiro, eu já te dou um toque, mano. Demorou? Sem preocupação, mano. Ah, nóis, é nóis, mano. Pode ficar tranquilo aí que ninguém vai te pegar aqui na favela. Não conheço uns caras aqui, velho. Beleza, velho. Aí, caralho. Comprou uma casinha, pá. Agora sim, mano. Agora a gente tem uma casinha, agora a gente pode guardar as coisas. Tranquilex. Agora é o seguinte, eu tô sem dinheiro. Mas é muito sem dinheiro. Ao ponto que eu não posso fazer nada ilegal, porque eu preciso de dinheiro pra tá processando a coisa que é ilegal. Você acredita? Então, mano. Eu também não acredito, mas aí eu vou ter que vir aqui, ó. Agência de emprego. Vamos ter que fazer algo, mano. Não tem como. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Passei diante da água mesmo que se dane, velho. O cara tá botando gasosa lá, velho. Será que ele vai ficar doido aqui sozinho nessa favela? Deixa ele aí, velho. A pistola, se eu não me engano, ela é 10 mil pra não poder comprar. 10 mil? Então vambora, tio. Já que é 10 mil e vocês ficam pedindo vídeo grande, então vambora. Vou tá pegando umas paradinhas aqui pra nós então, velho. Vamos tá pegando. Um, dois, três. Que pegar minha... Porra, quem pegar mentira. Só que eu fui ler ali sem querer o chat. Cara, pula mentira. Que pegar o chevette. Não pega. Não tem a ver. Ah, agora que eu vi um animal ali, tem como caçar, mano. Aqui tem como caçar. O que que eu acho que a gente ir lá na caça, mano? Pra ganhar um dinheiro. Mas aí, eu vou ter que comprar licença pra caça, provavelmente. Deixa eu ver. Caçador. Vou ter que comprar licença pra caça. E eu também não tenho licença. Dinheiro pra comprar licença. Então não adianta. Vou lá na agência de emprego. E ver o que que tem pra gente ganhar dinheiro, velho. Eu estou zeradinho, zeradinho. Zeradinho, 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 zeradinho. Só foda. Quer dizer, eu acho que eu tô uns 4 mil, né? Se pode, eu tenho uns 4 mil. Vamos lá, contra um aqui mesmo. Sátiozão, sátiozão. Cara, eu deixei o cara lá em cima sozinho. Mano as ideias. O cara me prestou um dinheirão. Mas eu falei, né? Que ele podia sair de lá tranquilo, velho. Qualquer coisa, me dá um toque. Nossa, o FPS aqui tá outro nível, hein, tio. Eu limpei o cache do jogo, tá ligado? Do 5M. É bom de vez em quando vocês fazem isso. Limpa o cache lá do privy. A pasta privy. Entra dentro dela, deleta tudo. Depois entra no servidor pra baixar tudo de novo, mano. Do servidor. Porque vocês entram em um monte de servidor, tá ligado? Aquilo de tudo fica acumulando. Aí vocês entram lá, deleta tudo. E entra no servidor que vocês ficam jogando. Deixa baixando tudo que tem no jogo. Depois você sai e entra. É outra coisa, mano. Seu jogo fica voando. Para-se. Um monte de travamento. Mas pra parar mesmo de uma vez é um SSD, velho. Coloca um SSD aí pra vocês. Aí vocês vão ter joguinho. Trava nunca mais. Vamos ver na agência de emprego se tem algo assim. Que você bata o olho e fala. Meu Deus, isso dá dinheiro. Vamos ver. O que a gente pode estar fazendo. Porque eu preciso de grana. Eu preciso de grana. Chegamos aqui na agencinha. Pay 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 Pay. É foda, mano. Aí vocês falam assim. Quer fazer coisa legal. Mas já falei pra vocês. Não tem como fazer. Eu não tenho dinheiro. Minerador de alumínio. Lenhador, mano. Lenhador. O que tá o Lenhador, mano? Um trabalho de bruto, tá ligado? Um bruto. Muita gente não faz ideia de como o trabalho de Lenhador. É diferente, tá ligado? Deixa eu ver se tem algum outro. É, mano. É isso. É Lenhador. Uma coisa de trabalhador bruto, mano. Então, vambora. Lenhador. Eu não faço ideia do que a gente precisa pra ser um Lenhador, mano. Eu já perguntei ali, ó. Toda vez que você não sabe de alguma coisa, você vai no não-RP, tá ligado? Tipo, pelo menos o servidor que eu boto aqui é barra G. Aí fala no... Como é que é a mensagem? É fora do RP. Isso. Fora do RP. Aí você pergunta se você não sabe. Provavelmente muita gente não sabe. Trampar de Lenhador precisa de quê? Ninguém sabe. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aqui na loja de armas. Porque tem uma caixinha ali. Então, provavelmente eu tenho que comprar alguma coisa pra cortar madeira, velho. Alguma coisa eu tenho que comprar. Deixa eu dar uma olhadinha aqui dentro aqui. É, o videozinho acho que vai ficar um pouquinho grande pra vocês, mano. Já que vocês gostam de vídeo grande, no domingo ainda. Como vai ser só um vídeo, é domingo e tem... Sábado e domingo é um vídeo só, mano. Senão eu fico doido, tá ligado? Deixa sábado e domingo e só um vídeo. Aí na segunda e sexta... De segunda a sexta, dois videozinhos. Bal de foice. Isca, pá. Picareta, rede. Ué, picareta, sal. Porque isso aqui é pra pegar sal, ó. Isso aqui é pra pegar peixe, trigo. Uso para ordenhar leite. Ué, mano, não tem... Não tem o que fazer, não, mano. Eu acho que é só chegar lá no local e fazer o trampo de lenhador, velho. Acho que eu vou fazer isso. Vambora lá. Onde é que fica lenhador aqui? Lenhador. Tá, chegamos numa parte do vídeo que já tá longe, né? Eu quero saber quem é que tá até agora assistindo o vídeo. Você vai aí nos comentários. E vai digitar assim, é... Vou botar uma frase aí que vocês vão ter que digitar. Estou assistindo até aqui. Todo mundo que digitar essa palavra, estou assistindo até aqui, vai ganhar um coraçãozinho aí nos comentários. Demorou? Eu quero ver até... Quantas pessoas mais ou menos vêem até 20, 20 e poucos minutos de vídeo. Tranquilos? Vamos ter uma noção. Deixa eu ver aqui. É... Lenhador. Como é, Lé, né, porra? Ah, aqui, ó. Lenhador. Nossa, é lá na Bolívia, mano. Nossa, isso pode dar ruim, hein. Eu não quero nem saber, tio. Eu vou entrar lá. Se tiver gente, a gente conversa com o cara, tá ligado? É lá na Bolívia, moleque. Olha quanto que tá marcando. 9 quilômetros, tio. Você sabe o que é 9 quilômetros? É uma distância daqui até lá onde a gente vai chegar, mano. Que isso? Ai, 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 não. Calma aí, tio. O cara passou por cima do meu carro? Não. Calma aí, irmão. Vai ficar parado aí, tio. E aí, irmão? Passou por cima do meu carro mesmo, velho? Qual é? Não vai ficar assim, não, velho. O cara passou por cima do meu carro assim. Ai, ai, ai. Calma aí, tio. Você vai voltar aqui. Nada disso. O carro dele corre mais do que o meu, velho. O carro dele corre mais do que o meu, tio. Já era, já era, já era. Já era. O carro dele corre mais do que o meu. Ó, 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 ó. Oi, irmão. Paga com certeza do meu carro aqui, tio. Ó. Olha isso, mano. Já era. Eu vou nem atrás, não, mano. Vou nem atrás. O cara já estava fazendo um monte de coisa. Calma aí. Tá. Bora continuar, Thiago, gente. Aqui eu tive que dar uma parada. Por isso que eu também não fui atrás do cara, mano. É foda, mano. É foda. Mas tá tranquilo. Vamos embora. Vamos prosseguir aqui. Aquele desgramado passou por cima do meu carro, velho. Cima do meu carro. Tá, vamos embora chegar lá no local lá. Aí eu volto com vocês. É um grosso, ó. Vai ficar muito longo aqui. Chegamos aqui no local. Vamos ver o que dá pra fazer aqui. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. O que tem que fazer aqui? Eu vou deixar meu carro aqui. Caralho, eu não tô acreditando que eu vou ter que comprar essa merda, velho. Comprar madeira é uó, mano. Mentira isso, cara. Eu vim lá da casa do caramba pra vir comprar duas madeiras, velho. Mano, comprar madeira. Qual o sentido disso, velho? Não, agora eu tô interessado, mano. Comprei duas madeiras. Calma aí. Comprei a madeira. É vender a madeira? Provavelmente não. A gente vai ter que cortar ela, não é? Não tem como a gente pegar a madeira e vender a madeira. Deve ter outro M no mapa. Calma aí. Madeira, madeira. Mentira, mano. Que é comprar e vender a madeira, mano. Tem a outra madeira, mano. A gente vai ter que vender a madeira, velho. Tô curioso demais pra saber, mano. Eu comprei duas madeiras por 200 reais, velho. Quanto é que vai dar duas madeiras? Só pra gente terminar. Vamos tirar essa dúvida. Eu fiquei quase 5 minutos com o pé na estrada. Normalmente poderia ser uns 50 anos. Aumentar aqui a lanterna aqui. Tô curioso pra saber quanto a gente vai ganhar com essas duas madeiras, velho. Eu comprei por 100 reais cada. Só que a estradinha tá meio de noite aqui. Pra vocês verem o tanto que eu demorei pra chegar aqui, né? Deixa eu frear aqui antes que eu bata. Beleza. Não tem nenhuma estradinha melhor. E eu tenho que ficar no barro mesmo. Olha que buraqueira, velho. Bom, acho que eu acabei de dar uma aula pra vocês de como ficar pobre, estando rico, quase rico uns 5 minutos atrás, né? Então esse foi um resumo. Você pega todo o seu dinheiro que você tem e investe em uma casa. Aí essa casa não vai te dar lucro nenhum. Aí o que que vai acontecer? Você tem que pagar coisas pra ter coisas dentro da sua casa. Aí quando você vai olhar seu banco, você não tem dinheiro nenhum. Aí o que que você tem que fazer? Com trabalhar. Quando você vai trabalhar, você tem que ter dinheiro pra tá trabalhando. Ou seja, você tá fudido. Eu estou fudido. Eu não tenho dinheiro pra comprar madeira. Porque eu não entendi porque que eu tenho que comprar madeira. Aí eu vou vender. Daqui a pouco eles vão falar que eu tenho que ter dinheiro pra vender também, quer ver? Eu sei que eu agora meio que vou ter que vender minha casa e ainda vou ter que perder dinheiro, quer ver? Ah, caralho. Que merda que eu fiz, velho. Eu vou ter que pegar dinheiro emprestado pros caras, velho. Eu tô achando que uma coisa lá deve ter uns 10 milhões, mano. Esse cara pode me emprestar o dinheiro, velho. Esse cara vai me emprestar o dinheiro. Uh, foi mal, foi mal, foi mal. Chegando aqui na madeira, aquela madeira. Meu Deus, eu ainda tenho que vender madeira aqui, mano. Pra cá, pra construir. Ah, então a gente comprou madeira. Gastamos 200 conto de madeira pra ganhar. Pra ganhar, ó. Foi um investimento considerável. Se você pensar, mano. A gente gastou 200 pra ganhar 300, eu creio que é um investimento acima do normal, mano. Se você gasta 2 mil e ganha 4, 5, tá valendo. Se der um investimento de 20 e ganha mais 30 mil, então, mano. Faz as contas. Você vai ficar fundido do mesmo jeito, seu idiota. Ah, caralho, velho. Como eu me ferrei, mano. Meu Deus do céu, velho. Eu estou muito ferrado, mano. Agora, o que eu vou fazer, mano? Vocês só vão saber sábado que vem, cara. Puta que pariu, mano. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele like. Dá um descontinho aí, mano. Seu vídeo ficou mais ou menos. Porque, na moral, é meia-noite e 12, mano. De domingo. De domingo agora que vocês estão vendo o vídeo. Então, foi mal aí. Seu vídeo ficou mais ou menos. Então, deixa aquele likezão. Valeu, falou. E fui, mano. Tchau, tchau.